Deixa eu ser como eu sou Deixa eu ser quem eu sou Deixa eu ser quem eu sou E se eferem de terra eu não sei E se fez errada ou por ele, faz E se fez errada ou por ele E se fez errada ou por ele, faz Ninguém se ama o maluco, ninguém se ama o caro Ninguém se ama o caro, ninguém se ama o caro E tu vasca não me dá Ninguém se ama o maluco, ninguém se ama o caro Liberdade acima de tudo Bem clarida de tempo com Deus Liberdade acima de tudo Se quiser em liberdade não deixe Deixem de mesmo ser a que eu não f быть em paz Deixem de mesmo ser a que eu não te entre Deixem de mesmo ser a que eu nãoけて Buscando da czegoimo o maluco, te papira daatosa E tu vasca não me dá Vigene se ama o caro Euillo self's open Youitters no meu caro E tu vasca não me dá Se inscreva no canal e ative o sininho.